Tem comada, é o Wallace Paz Putzinha Oi, toma, toma, toma madeirada, oi, toma Ou não disser isso É o Wallace Anikaia, putaria Paz Favela Tem comada, 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 De nada Nave Pira, pira, boy 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 O não disse nem o abenço Na veira linda, som pesado Eu grave estralando Faz 29 graus